Um, dois, três Meu orgulho caiu, quando subiu alto Plane deu muito a mim E pra piorar, tá tocando um modrão de azar O chique no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar A folga da saudade que eu tenho Tô beijando esse cor, abraçando as rapaz Tô então é companheira, me desiste a pagar E pra ser um morro, eu tô agrada a traçar Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse cor, abraçando as rapaz Tô então é companheira, me desiste a pagar E pra ser um morro, eu tô agrada a traçar Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você tem que ir a não amiguitar Oh, 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 oh Tô tentando apagar o mundo das minas Meu mundo caiu, o bando subiu alto A vida é ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o montão de azar O chique do asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende Vindo meu beijão nesse mar Na boca da saudade eu quero a zene Tô beijando esse copo, abraçando a garrafa Sobidã é companheira nesse rique que apaga E torneceu um bom, tô atrasado Tô beijando esse copo, abraçando a garrafa Sobidã é companheira nesse rique que apaga E torneceu um bom, tô atrasado Tô beijando esse copo, abraçando a garrafa Oh, na falta de você me vinda não amiguita Oh, na falta de você me linda não amiguita Oh, na falta de você me vinda não amiguita Ai, garoto! Vamos ver, vai aqui, né?